A gente sempre fala de migração, não é? A gente vive falando de migração aqui. E hoje, o diretor interino, porque vocês sabem quantos são os cargos na administração Trump que são preenchidos por pessoas que são interinas, né? Porque ele vive demitindo. Eu acho que ele segue com o aprendiz 29, só que agora de verdade na administração do governo. Então, todos os principais cargos são interinos. E o diretor do CBP hoje deu uma coletiva falando, comemorando a respeito dos números que, se por um lado são imensamente maiores do que no ano passado, 2018, eles agora, para esse último mês, para esse último mês do ano fiscal, 18-19, acabou caindo absurdamente. E pode colocar a imagem da coletiva para a gente? O que acontece é que é o seguinte, foram apreendidos um milhão de imigrantes detidos na fronteira até o final desse ano fiscal. Na fronteira, na realidade, que a gente fala, ali na fronteira do México, que é onde acontece esse problema sério, essa emergência nacional, que vão invadir os Estados Unidos, vão tomar os Estados Unidos, esse bando de imigrantes, gente que não serve para nada e que estão realmente atormentando a vida dos americanos. Fecha aspas, porque isso não é palavra nenhuma. Isso é o presidente falando. Mas aí o que aconteceu é o seguinte, ele deu algumas informações que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, é o seguinte, 71 milhas de muro foram construídos até agora. Para três anos, quem falou que ia construir, sei lá, quase 500 milhas de muro, tá bom pra caramba, tá muito bom, 71 milhas. O restante foi replacement, o que é isso? Eles recolocaram e eles arrumaram o que já tinha de outras administrações. Ele disse que até o final de 2020, eles vão completar 451 milhas de muro. E disse também que de acordo com a pesquisa, junto aos integrantes, aos policiais, o muro, o belo muro, como ele mesmo disse, é muito importante para que os policiais de fronteira possam fazer o seu trabalho com mais segurança. Um outro detalhe também, que ele deixou claro, que a dificuldade maior em construir um muro é justamente de passar por terras que não são do governo. E o que as pessoas, os fazendeiros e os donos dessas terras dizem é que o governo não quer pagar o valor real da coisa. Então, eles esbarram nessa negociação e existe sim um problema sério para a construção desse muro. Vai construir o muro? Vai. Com que dinheiro? Do Pentágono. Perguntaram para ele quando que o México vai pagar pelo muro. Ele falou, não, o México na realidade está ajudando a gente com o MPP, que é o Migrant Protection Protocol. O que é isso? É aquele protocolo em que as pessoas vêm para cá, daí eles falam, parou, você não entra, volta para o México, espera lá. Eles pegam aqui, preenchem, fazem todos os dados, fazem o processo de migração e essas pessoas têm que voltar para o México para aguardar. Sabe quantas mil pessoas estão aguardando na fila os prazos da corte americana para que eles possam ter uma noção de que eles podem, na realidade, passar do México para cá? 51 mil pessoas, só no último levantamento. Então, assim, é muita gente. Os próprios imigrantes que estão, na realidade, nessa fila, dizem que muitos só têm corte marcada para fevereiro de 2020. Então, assim, se comemora por um lado, porque do mês de maio, que foi o pico na apreensão de imigrantes, de famílias, de crianças, porque o pico foi em maio, agora, no mês subsequente, no mês de julho e agosto, o número diminuiu 65%, o que é muito. E eles comemoram dizendo que foi justamente essa política de imigração do governo Trump que fez com que diminuísse para quase o índice do catch and release, praticamente zero, por isso que eles disseram que acabou a prática do catch and release, que é o tal do caicai, que muito brasileiro acredita que é a melhor forma de imigrar. Para! Não é! Mentira! Se alguém te falou isso, manda prender!